Música Meu nome é Letícia Palmer Mingatti e eu sou mais negócios internacionais Unimap. E eu escolhi a Unimap porque ela é uma das melhores universidades particulares do Brasil e também por toda a infraestrutura e o corpo docente altamente qualificado. Eu recomendaria que eles sempre fiquem atenados ao que está acontecendo no cenário mundial e também que eles procurem realizar estágio em empresas, tanto para se desenvolver profissionalmente quanto para poder obter conhecimento. E é muito interessante também a participação dos alunos na iniciação científica, que é uma forma de agregar conhecimento ao aluno e também desenvolvê-lo. E outro ponto é participar das atividades que o curso e a faculdade proporcionam, como eventos, visitas técnicas, palestras, como por exemplo a mostra acadêmica, onde o aluno pode participar de minicursos, palestras e também tem a oportunidade de apresentar um artigo desenvolvido em sala de aula junto com o orientador. A Unimap foi uma base para o desenvolvimento profissional e ela me proporcionou realizar estágios em duas empresas e atualmente eu estou realizando estágio em uma multinacional. E com toda essa oportunidade que eu tive, o suporte da Unimap e todo o corpo docente e da coordenação do curso, eu consegui uma oportunidade de realizar um estágio em outro país. E isso vai agregar muito para a minha carreira profissional e a Unimap com certeza me ajudou com todo esse processo. E aí Legenda por Sônia Ruberti